Hoje estamos com sublimação em camisetas cinza mescla em polyester Hoje vamos fazer frente e verso Olha aqui, vai ser 10 camisetas Textura de madeira aqui, vamos ver como vai ficar aqui na sublimação Espero que esteja top Vou imprimir a frente, porque a frente é só o logo Para a gente começar aqui, eu gosto de começar primeiramente colocando logo Porque aí você tem que cobrir a estampa, aí fica melhor com um pedaço de papel pequeno É isso aí, vamos seguindo aí passo a passo Bom galera, a frente eu já estou finalizando aqui A textura já ficou assim na madeira Tá bom Estou finalizando aqui Agora eu vou fazer os fundos Tem que balançar porque ela não está ficando em cima, então está dando resublimação Então tem que tirar e já balançar Tá isso aí galera, quando a gente vai fazer os fundos eu mostro para você Tá saindo os fundos aqui Saindo os fundos Qualidade Excelente galera É só Qualidade gráfica do dom É isso aí, depois eu mostro o resultado de todas Galera, esse é o final de mais um processo aí de sublimação Camisetas cinza mescla, olha aqui ó Legal hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL